Música Hoje é sexta-feira galera E uma outra coisa que vamos fazer lá, vamos comemorar mais ainda Hoje o videogame faz 3 anos no ar É muito bebê, ainda é muito criança né 6 aninhos só, mas já tá 6 anos de sucesso, de alegria, de convidados maravilhosos De uma plateia sempre incrível também, que vem de todos os cantinhos do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro Aliás, hoje nós temos aqui o educandário Frei Luiz Que tá no auditório também, muito obrigada por ter vindo aqui E sempre nós temos pessoas, muito, que trazem alegria pra nossa tarde Através do videogame, através do video show Então muito obrigada pela audiência nesses 3 anos Pelo carinho nesses 3 anos Enfim, vamos continuar mais 300 anos aí ainda com o nosso game Mas a galera sempre muito animada aqui pra você, tá bom? E, já que estamos falando em sucesso Vamos falar de malhação, gente Vamos poder estar aqui com a gente essa semana toda É a final, vamos ver quem é que vai se dar bem Quem é que vai ganhar nesse programa Hoje é o dia, quem vai ajudar uma instituição de caridade Será Salton Cris e Iris? Ou será Charles, Vanessa e Laila? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olá, olá, olá Olá, olá, o que é fechado? Bom dia, dia de finalizar o jogo Gente, esse trio aqui veio invicto até hoje Até o dia de hoje, segunda hoje com 271 pontos E uma diferença de 198, quer dizer, uma diferença grande Mas vocês não devem desanimar porque já aconteceu muito isso aqui E rola umas viradas boas É o que vai acontecer É o que vai acontecer Vamos então sentar Vamos tentar recuperar esse placar É a final hoje E prestem muita, muita atenção no VP Porque agora eu vou fazer 10 perguntas pra vocês Sobre a cena que nós estamos vendo Bom, e aí Lá vão as perguntas Vocês levaram atenção na cena Lá vão as perguntas então pra vocês A primeira pergunta é a seguinte Falando 20 pontos Que objeto o Pedrinho traz Estilungue? Muito bem Ah, pode responder assim Estilungue? Vamos perguntar Por que objeto a o pedrinho do pescoço Ele acentou estilungue? Vamos lá, 20 pontos Agora pra vocês também Qual a cor da venda da Emília? Vermelha! Vermelha, 20 pontos Vocês, qual foi o primeiro personagem a tirar a venda? O de preto Não, a Emília, a Emília A Emília É, a Emília Certo, 20 pontos Vocês, que desenho há no vestido azul de narizinho? Uma flor Uma flor Muito bem Vamos lá, vocês Que objeto o Carijó traz na mão ao chegar? Um lento? Não, não, não Não é um lento Chapéu, é um chapéu Então a resposta equivale A gente vai falar do lenço Seria um chapéu A resposta certa Vamos lá Que objetos estão sobre a mesa do jardim? É, tem um vaso de flores Vaso de flores? Atrás Flores Flores Que animal, cor de rosa está em cena? Porco Porco, muito bem Um pouco Muito bem Vamos lá, mais uma pergunta pra vocês Qual a cor da fita do cabelo da Emília? Laranja Não, verde, verde Fita do cabelo Laranja, a primeira era verde A resposta Você fala do laranja primeiro Eu sei que era venda Por isso que eu me confundi É, 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 é Vamos lá, vocês Qual a cor das fétalas da flor no cabelo da nariz? Branca Branca, muito bem A última agora pra vocês Qual dos personagens usava a maior venda nos olhos? Pedrinho Pedrinho? Muito bem 278 a 351 Nós temos os três personagens aqui E vocês tem o camarim aqui Onde vocês vão se caracterizar de Pedrinho, Narizinho e Emília Então tá aqui a roupinha de cada um E vocês vão ter um minuto pra colocar a roupa E depois interpretar uma cena Aqui no nosso sítio do Pica-Pau Amarelo Nós montamos aqui E quem fizer a melhor interpretação Vai ter direito de escolher as nossas bolinhas coloridas Vai ganhar um show E enfim Toda aquela história que você já conhece Então cada um no seu camarim Cada um no seu camarim Pode ir Pode ser Isso Muito bem Atenção Vai ter só um minuto pra trocar Um, dois, um, dois, três Já Foi Ei, ei, ei Não é nada de Goiás Goiás paga de mamelo Onde vocês vão se misturar Se confundir Onde vocês vão se misturar Onde vocês vão se misturar Vamos lá, vamos lá Atenção Vambora, vambora Tem toda uma profissão Toda uma roupa Vamos acertar Os camarim estão misturando camarim Tão loucura isso Estão misturando camarim A doideia Olha só a situação Todo mundo colocando suas roupinhas De Emília De Marizão De Pedrinho Vamos lá Está muito bom Vocês estão totalmente Ficando O tempo está passando O tempo está acabando Faltando 15 segundos 15 segundos Vamos lá Atenção Quem estiver pronto Ajuda o outro Ajuda o outro Está acabando o tempo Atenção Faltando 5 segundos agora Bota a peruca Bota a peruca Está faltando a peruca E atenção Acabou 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 Gente, se tem alguma coisa errada Não, não pode pegar mais Já foi Acabou Não pode deixar sua peruca ali Tira essa peruca A tua seria essa Mas não pode colocar Acabou o tempo Tira a peruca dela também Ela já estava Então ficou aqui a Narizinho De Pedrinho É uma Narizinho moderna Que cortou O cabelo nunca batido Entendeu? Essa Narizinho Assumiu um jogo Dos cabelos naturais Né? Aqui o nosso Pedrinho Esqueceu o perucão Mas está ótimo Emília ficou ótima Emília Aqui temos uma Emília Ótima também Mas tem a boquinha Por enquanto é Eu estou achando Que a Narizinho Tem uma tendência A ser Pedrinho Porque uma botou A peruca do Pedrinho Outra botou O sapato do Pedrinho Quer dizer Realmente vocês Viam ser Pedrinho Né? Só pode ser Bom Está todo mundo Muito bonitinho Essa roupa vai ajudar Na interpretação de vocês Então nós temos um sítio aqui Vamos começar com o Trinho Que está com mais pontos Na frente Vocês vão vir para esse cenário Aqui E vão fazer uma cena Pode ser aquela cena Que nós vimos ali E podem criar Também tem a venda Para vocês fazerem a cena Ou vocês podem criar Alguma coisa mais Diferente Se vocês quiserem Tá bom? Dentro dessa cena Que nós vimos ali no telão Podem ir para o cenário Então Silêncio na plateia Para vocês poder ouvir Tudo que eles falam aqui Tá bom? Silêncio Não falem na hora Atenção Luz Câmeras E Reparados Posições Ação Emília Tira a mão da minha galinha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Emília Por que você está vendando? Não, não O que você acha? Aqui nós diziam Vai afopando Vai afopando Petrinho Emília Cadê o rapicórdio? Eu não sei o que é Petrinho Onde está o esconde? Eu não faço a menor ideia Cadê o esconde? O que é isso? O que é esse objeto? Alguém me ajude? Ai, eu tenho que desviar O que é isso? Isto é um porquinho Não Como um porquinho? Isto é uma mão Não, é essa mão Aqui não Isto é uma Galinha Muito bem Eu vou lá Magalinda agora Muito bem Agora não A gente pode ver O que é isso? Quando esconde agora Você se você Vamos esconder ali na moita Vamos esconder ali Vamos esconder ali Vamos esconder ali No meio do mar Vamos ali no meio do mar Vem Agora você não Você tem que dar Tem que dar volta aqui Para procurar a gente Isso Agora a gente vai lá Vai pro meio do pé Vem Vem Estamos se divertindo aqui Didi, né? Narizinho, Pedrinho e Emília Resolveram brincar Novo do sítio Vamos lá ver a outra interpretação De Narizinho e Emília E Pedrinho, por favor Nas posições Nos escâmeras Ação, silêncio Silêncio, por favor Oi, Narizinho Tudo bem? Tô Vamos lá ver a caravata Ah, onde que tá? Tá aqui, ó Ei, vocês não vão me esperar, não? Emília Só porque eu sou uma boneca Ou vocês esquecem de mim? Não, Emília Feliz aniversário Uma galinha Obrigada Vamos aderir aquela vaca Olha lá Que vaca bonita, né, Emília? Eu acho que eu tenho nojo Não É um touro, Emília É um touro É Então eu tenho medo Ali tem a vaca Ali Cuidado O touro tá meio com ciúme Disfarça 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 Pedrinho Pedrinho Pega o seu estilingue, Pedrinho Pedrinho Cuidado, hein, Pedrinho Você esqueceu o seu estilingue, Pedrinho Não, mas tem a escoberta do papai aqui Não, não morre, Pedrinho Não, só pra assustar Brun Pronto, agora podemos aderir a vaca Quero tirar Muito bom, muito bom A interpretação da segunda equipe A criatividade foi melhor Foi melhor segundo os nossos diretores, autores e produtores De cinema, televisão e teatro Aqui que estão assistindo Mas como a diferença é muito grande Vamos adentrar aqui com as bolinhas coloridas E cada bolinha Pra vocês ganharem o jogo Vocês tem que tirar, na verdade, a bolinha de 100 pontos ou de 200 pontos, tá bom Nós temos 4 bolinhas aqui Uma tem 30 pontos dentro Outra tem 40 Outra tem 100 E outra tem 200 Tá, pra vocês ganharem o jogo Vocês tem que tirar Ou de 100 ou de 200 Então, ainda tem chance Da equipe que venceu Desde o primeiro dia Da Alton Cris E eles ganharem o jogo Vai depender da sorte dessa equipe aqui Que no final Ganhou na interpretação Então vocês tem essa última chance agora Qual cor tem 100 ou 200 pontos Tchau, tchau Olha a responsabilidade, Vanessa Tchau Essa Essa Aqui tem 100 ou 200 pontos Aqui não pode ter 30 nem 40 Se tiver 30 ou 40 Não tem jeito A vitória realmente é do Dalton Da Alton Cris Da Alton Cris Quis ganhar desde segunda-feira esse programa Agora, se tiver aqui É porque estava com sorte mesmo E era porque E se não tiver a conta minha, né? E se não tiver a conta minha, né? Vamos ver Atenção Tem que ter aqui 100 ou 200 pontos Tem que ter aqui 100 ou 200 pontos 100 pontos eles ganham 200 pontos eles ganham 3 e 40 Não ganham quem ganha aí E tá com mais pontos na vez 350 Será que eles têm sorte, gente? Será que eles vão vencer? Será que eles vão se filar na cabeça vermelha? Olha aqui Tem um zero aqui Zero é bom Se tiver outro zero Já foi Já ganharam Porque só pode ter Depois desse zero Pra eles não ganharem Tem que ter um 3 ou um 4 Se tiver outro zero Já ganharam Atenção 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 200 pontos 200 pontos A outra fez sorte, né? Mas foi no ponto mais alto Olha aqui No laranja Nós tínhamos 30 pontos No verde Nós tínhamos aqui Os 40 pontos E no azul O 100 Foi muito difícil Olha Vocês estão muito quietinhos Aqui Com essa derrota Todo mundo passado Eu só queria te avisar uma coisa, Bel A sua nota de inglês Vai chorar Muito bem E agora Desculpa A gente vai perceber Os vencedores Estão referenciados Pelos outros professores De malhação múltipla Escolha Em toda a plateia Vamos referenciá-los A banana também Tá Eles são reis agora Rei, rei, rei Eles são reis Muito bem Muito bem E Atenção Rei, chars Rainha Laila E rainha Vanessa Rei, chars Quem vocês O que vocês Enquanto reis Na posição de reis Gostariam que os súditos Iris, Chris e Dalton Fizessem pra vocês Olha lá Rainha máxima Dona Angélica Nós Decretamos Que Os nossos súditos Os perdedores Eu acho que eles Deviam Muito Fancar Senhora Lá Fancar Vamos lá Do parecido Como é que vem Pescar Agora que a gente tem Para afrontar O verso Até o céu Até o céu Até o céu Até o céu Elas poderão Até o céu Elas poderão Elas poderão Elas poderão Elas poderão Elas poderão Elas poderão Vai, Dalton Vai, Dalton Vai, Dalton Vai, Dalton Tchau Não para, não para, não para Não para, não para Vida ela Vida ela Não para, não para Até o céu Que abre aqui, ó Aqui Aqui A paradinha, paradinha, paradinha A 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 paradinha, paradinha E aí está descontrolado e o Dalmo está em relação ali. Eu estou aqui. Muito bem, valeu, né, Suzy e Tuz? Vamos cantar parabéns. Parabéns para o programa. Primeiro parabéns, primeiro para vocês, né, porque vocês são os vencedores aqui. Antes, aliás, da gente comemorar aqui, eu quero também pedir perguntar qual é a instituição de caridade que vocês vão ajudar fazendo a doação. Não, é a Pai de Nova Iguaçu e a Pai de Duque de Cacias. Duque de Cacias e Nova Iguaçu, então está aí. São duas instituições. A primeira, a Pai de Nova Iguaçu está aí no telefone, para quem quiser ajudar também, e a Pai de Duque de Cacias está aí também para quem quiser ajudar. Tá bom, obrigada pela graduação de vocês, eles também agradecem, você também pode ajudar. Obrigada a todos os outros. Obrigada a todos, né, e a Pai de Duque de Cacias está aí. Obrigada a todos, né, e a Pai de Duque de Cacias está aí.